Meus amigos, a polícia civil prendeu um falso biomédico em Itaúna. O suspeito tem 24 anos. O delegado responsável pelo caso tem os detalhes. Vamos ouvir o doutor Leonardo Pio. Vai! Esse cidadão se passava por biomédico na cidade, divulgando seus serviços em redes sociais, se intitulando biomédico e profissional capacitado para a realização de procedimentos estéticos, como, por exemplo, aplicação de botox, inserção de próteses, popularmente, o que as mulheres tratam no mercado estético como aumento do bumbum, esse profissional, sem qualquer qualificação técnica e valente de documento falso, estava prestando serviços na cidade de Itaúna. Não apenas para a população de Itaúna, mas de todo o centro-oeste mineiro. Então, esse profissional foi flagrado, encaminhado ao presídio e as investigações prosseguem. A polícia civil, em outros procedimentos, agora, além da documentação falsa, apura as lesões corporais praticadas por esse profissional. Ficou alerta aqui da polícia civil que toda pessoa que queira contratar esses procedimentos estéticos, se certifiquem. Se o profissional contratado, ele tem habilitação técnica e pode realizar esse serviço. Então, fico alerta da polícia civil. Qualquer pessoa que tenha sido vítima desse profissional ou de qualquer outro, procure a delegacia para o devido registro do fato. É, tá aí a polícia civil, né? Claro, agora, dando sequência à investigação e é de uma irresponsabilidade muito grande, né? Sujeito para poder querer ganhar um dinheiro, vai na picaretagem, provoca o mal, causa o mal a uma pessoa, né? Deixando lesões, deixando sequelas. Isso é muito grave. Tem que ser investigado. Certamente as denúncias precisam ser feitas, não é? A partir do momento que você desconfia da situação ali, não é? Tem que procurar se informar a respeito da formação do profissional e se desconfiar de alguma coisa, tem que denunciar. Agora, foi preciso alguém sofrer uma lesão, sofrer algo grave por parte deste picareta, não é? Diploma falsificado. É o que foi aprendido, não é? Com esse rapaz de 24 anos. E aí, aquela coisa, né? Usa das redes sociais, usa, às vezes, da vontade da pessoa de querer fazer um procedimento estético, que quer ficar mais jovem, não sei o quê. Isso sai caro, não é? É aquela situação, né, minha gente? É buscar um profissional, claro, que tenha o diploma, que seja formado, né? Que tenha uma especialização. Isso hoje está aí, basta pesquisar, né? Infelizmente, tem muito picareta solto por aí. São 7 horas mais 29 minutos.